Agora vamos ao vivo com o repórter Marcos Couto sobre um mistério. O idoso de 64 anos está desaparecido. Marcos, há quanto tempo que a família não tem informação dele? A gente já está deixando, inclusive, nesse momento a foto dele aqui na nossa tela, para vocês verem. A gente está querendo saber, Marcos, o que aconteceu, como é que foi isso? A gente tem esse retorno tão positivo, normalmente, nesse tipo de caso, de desaparecido, de contribuir com a vítima. Vamos tentar ajudar essa família. Boa noite, Marcos. É, Mariana, exatamente isso. Boa noite. Há mais de 23 dias que uma família busca informações do paradeiro do pedreiro Genivaldo Conceição, de 64 anos. No dia 27 de junho deste ano, ele teria saído de casa, aqui da rua São Francisco, no bairro conhecido como Dom Luciano, zona norte da capital sergipana. Ele teria dito à mãe que iria visitar uma pessoa amiga para realizar um serviço de pedreiro. De lá para cá, ninguém tem informações do seu paradeiro. E a família está desta forma, apreensiva, preocupada, em desespero, aguardando informações. A mãe dele é a senhora de Janira, uma senhora de 88 anos. E é com ela que eu inicio esse bate-papo. Tem que dizer que é boa noite, né? Agora, o desespero da família é grande. É, na verdade. A gente tem que dizer que é boa noite, que Deus nos conserve em pé, mas o desespero é grande mesmo. É, porque a gente espera hoje, espera amanhã, ainda se vai passar dia, passar dia, sem ter notícias, sem saber de nada. É muito difícil. Dona de Janira, ele saiu de casa no dia 27, de manhãzinha. Ele chegou a tomar café e disse o quê? Um astreto, um astreto e meia, por aí. Dizendo o quê? Nem tomou café. Me disse, eu vou acolá na casa de uma mulher que já veio duas vezes aqui, para eu ir lá em Direita, uma casa dela. E eu ainda não fui, mas agora eu vou. Aí, fui-te embora. E depois, no outro dia, a mulher passou aqui e disse que ele estava lá, em Direita, na casa dela. No dia seguinte? No dia seguinte. Mas daí para cá acabou. E ninguém tem paradeiro e mais informações. E essa moça disse o quê depois? Ela disse que ele estava lá. Ela até me disse assim, Olha, eu disse a ele que quando ele fez aquele pedaço, ele vem em casa. Mas ele não veio e acabou. É verdade que ele tinha um problema com o alcoolismo? Bebia? Bebia. Bebia. Ele tinha problema com o alcoolismo. Eu sempre falava com ele, olha, esse negócio não dá certo. Que bebida não dá resultado. Você tem que deixar essa bebida para poder trabalhar, meu filho. Porque amanhã ou depois eu já estou velha. Amanhã ou depois eu posso morrer. E vocês ficam à toa. Não, mãe, que nada. Eu bebo um pouquinho, não sei o que lá, mas os meninos. Mas desde que ele nunca ficou caído assim, nunca por aqui. Mas ele vivia. A irmã do Genivaldo Conceição, essa senhora aqui, ela foi quem fez o contato, inclusive o telefone, para se comunicar com a família, você que tiver alguma informação, que possa auxiliar, ajudar essa família em desespero, você já entra em contato, até mesmo com o departamento de jornalismo, da TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos. Como é o seu nome? Ele News. Você que fez o contato? Eu fiz o contato através de um amigo e sabendo da audiência, do que tem a TV Atalaia, principalmente o programa de Mariana, aí eu conversando com ele, ele coloca em Mariana, eu disse, eu sei, eu vejo muito os outros, hoje é a minha vez de estar aqui fazendo um apelo para que se alguém encontrar ele na rua, ele não é agressivo, ele não tem problema com outra droga, o problema dele é o alcoolismo mesmo, apesar da tentativa de a gente resgatar, de fazer um dele uma outra vida, ter a vida que ele teve antes, mas ele não aceita. Peço que fale com ele, pare, e ligue para a gente, que onde ele estiver, nós vamos buscar, porque o desespero dela é grande. Para a gente, para mim, eu saio e vou trabalhar, eu tenho outras atividades, eu mexo, eu desfaço a minha mente com outras coisas, mas para ela não. Ela fica sentada, esperando e não vê ele chegar. Peço que, por favor, pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo, quem vê ele na rua, pare e pense na situação dela, porque é mãe, e mãe é mãe. Por isso, que a TV Atalá é a TV do Sérgio Panos, é a TV da família, e quer contar com você, para ajudar também a essa família, que está em desespero, em busca de informações do Genivaldo Conceição, de 64 anos, que desapareceu aqui do bairro Sanso do Bom, na verdade, o bairro Dom Luciano, rua São Francisco de Assis, 134, é a residência do Genivaldo. Se tiver alguma informação, ligue ou compareça, para dar uma informação a essa família, principalmente, a essa mamãe, que aguarda o retorno de seu filho. Quando o fato acontece, a notícia aparece, com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Raimundo Catitu, direto aqui do bairro Dom Luciano, em Aracaju, repórter Marcos Couto, para a TV Atalá, a TV do Sérgio Panos. Mariana. Obrigada Marcos, eu também sinto muito, viu, você diz a família, que seja essa ocasião, que ela venha aparecer aqui, é claro que ninguém quer aparecer aqui, no programa, com algo tão triste, eu agradeço, por todo o carinho, por toda a confiança, no nosso trabalho, já mandando um abraço, para todo mundo aí, do Dom Luciano, se vocês viram gente, este homem, ligue para o número, que está aparecendo aí, na sua tela, 799-8129-6030.